Olha, meu povo, agora é de tarde, primeiro do ano, estamos indo aqui na praia pegar só uma onda ou a onda pegar nós. Gente, está voltada a praia e está um dia assim maravilhoso, 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 gente. Olha só, olha só, muito bom, aqui lá na frente, o vento, tem bastante vento, mas o sol está pegando, muito calor, legal, muita gente, muita gente, muita gente, mesmo. A lavina já se soltou, a pingolha. Aqui é o Dressa e a Vanessa. Tomando uma gelada, Fê? Ah, que novo. Cadê a linda da vó? Cadê a linda? Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Olha só A periquita aqui Se divertindo Primeiro do ano Olha aqui Que coisa mais linda do mundo Nem medo Nem medo Vai ela Ela vem aqui Brincar um pouquinho pra lá com a gente Ela vem aqui buscar a Vanessa Ela quer com a mãe dela Vai lá Tá juntando a panchinha Dá pra vó Dá pra vó Obrigada Tá se divertindo um monte aqui na água Olha ali Olha só Nem tem mais medo agora Né meu amor Deixa deixa Ó meu bolso Que coisa mais linda a água Bem clarinha Olha só Nossa Olha aí Olha aqui Olha aí a água Olha só Dá pra enxergar as conchinhas ali Gente Delipa a água Olha lá A praia está super Interlotada De gente Olha só Muito legal Meu Deus Nossa Lá vem a Andressa Toma banha Ó A Andressa Vai tomar banha Gente Está muito boa a água Pessoal se divertindo Gente Se divertindo Muito bom Primeiro ano Que bênção Que bênção Família Toda reunida Aqui nesse marzão A água está maravilhosa Está bom de banha Muito bom Lindo demais Lindo demais A hora do lanche Tomendo colachinha Mas tem uma vassoura Eu acho que eu vi do Belabrito Ó meu povo, estamos aqui De conversar Pada noite Já são sete e meia da noite Estamos aqui no bate-papo Encerrando a noite Ah, eu quero comprar um migó da mãe Que tem um negocinho espirrado Na verdade Tinha lá no mercado pra vender Aí o Diego disse assim Não, eu vou te dar uma de presente Aí é que venderam Nunca mais repor a vassoura Eu sou tão sortuda A mãe pagou setenta Setenta Chegou a setenta Lá em Montenegro O Otilo comprou pra mim É lá Tinha de marca Deia noviço Tava noventa Tinha de marca Tinha de marca Tinha de marca